Chinar Tonic, um coctel simples e refrescante que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Não complique sua vida que hoje vamos de um coctel super simples e também bem barato. Colocamos gelo no nosso copo e vamos servir 50 ml de amaro italiano Chinar. Bem simples, bem barato e você acha em praticamente qualquer mercadinho. Pega uma água tônica que esteja bem fria, abre e serve bem pritinho do gelo para manter a carbonatação. Com a ajuda de uma colher de bar, vamos misturar nosso preparo levemente para levantar a bebida que está lá embaixo. Pegamos uma casca de laranja e perfumamos por cima. Pode utilizar a mesma para dar um bom visual ao nosso coctel. Se você quer um toque mais cítrico, pode até espremer um pouquinho da laranja que fica aqui por cima. E temos aqui um coctel simples, delicioso e super barato chamado Chinar Tonic. Não se esqueça de me acompanhar para ter sempre boas dicas de coctelaria.